Olá, bom dia pra você. A lei que amplia os direitos trabalhistas aos empregados domésticos foi promulgada no mês de abril. Na semana passada, o Estado de São Paulo deu mais um passo pelos direitos da categoria, com a assinatura do primeiro acordo coletivo para empregados domésticos do país. Por enquanto, o acordo é válido em 26 municípios da Grande São Paulo, e tem como destaque o piso salarial de R$ 1.200 para o doméstico que dorme no emprego. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direitos trabalhista e previdenciário. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, R$ 1.200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cmais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Andréia Antonazzi, advogada especialista em direito trabalhista e também direito previdenciário. Andréia, muito obrigada por voltar, viu? Obrigada mais uma vez pela presença e pelo convite. Agradecemos muito. Patrões e trabalhadores estabeleceram a primeira convenção coletiva para empregados domésticos no país. O acordo abrange 26 cidades da Grande São Paulo, sem incluir a capital, mas tem a validade jurídica questionada. São mais de 7 milhões em todo o país. Desde abril, os empregados domésticos que trabalham pelo menos três dias por semana na mesma residência tiveram direitos trabalhistas ampliados por uma emenda constitucional. Mas a lei ainda aguarda a regulamentação do Congresso. Preocupados com a demora, sindicatos de empregadores e trabalhadores estabeleceram uma convenção coletiva reconhecida pela Superintendência Regional do Trabalho para 26 cidades da Grande São Paulo, sem incluir a capital. O acordo define o piso do trabalhador doméstico como salário mínimo estadual de R$ 755. Para quem dorme no trabalho, o valor aumenta para R$ 1.200. Se realizar outras funções, como cuidar de uma criança, o salário será maior. Se for motorista, vai ganhar R$ 2.500, desde que também more no local do emprego. Antes ficava aquela dúvida, trabalha, dorme, paga mais um pago. Para esse advogado trabalhista, a convenção desrespeita a lei porque não detalha horas extras, adicionais nem carga horária. A forma com que se divulgou esse acordo supõe que R$ 1.200 pagam todo o período à disposição do empregador. E a Constituição assegurou limites claros de jornada que devem ser obedecidos independentemente de qualquer acordo coletivo. Outro ponto questionado é que um acordo como esse não poderia ser feito, já que empregar um trabalhador doméstico não é uma atividade econômica. Nenhum lar, em tese, desenvolve atividade econômica. E a CLT dispõe de modo muito inequívoco que só aqueles que têm laços de interesses econômicos comuns é que podem constituir um sindicato patronal. O sindicato dos empregadores discorda. A advogada da entidade alega que está amparada pela lei e que, apesar de eventuais questionamentos jurídicos, a convenção dá mais segurança para as partes envolvidas. A convenção não vai agradar gregos e troianos. Vai agradar apenas aqueles da relação, o patrão e o empregado doméstico. André, essa convenção, esse acordo coletivo aí, ele está valendo na prática? Ele tem validade, mas não tem validade ao mesmo tempo. É o que o colega falou e a colega tentou contornar. O que acontece, Madi? Como não há, como ele colocou, essa ideia da doméstica, ela não traz lucro. Então, ela não tem economia. Isso. Porque quem é o doméstico? Aquela pessoa que trabalha na minha casa, para a minha família e não traz lucro para a minha família. Por isso que existe toda essa discussão, porque senão seria mais fácil eu pegar a categoria do doméstico e incluir na CLT. Por que ele não foi incluído na CLT? Porque ele não traz lucro, ele não é uma categoria econômica no sentido real de dinheiro. Então, existe aquela primeira discussão. Essa documento, essa convenção, ela tem validade? Ela teria validade. Entretanto, vem a segunda pergunta. O piso, por exemplo, R$ 1.200,00 para quem dorme. R$ 1.600,00 para quem dorme e tem filhos. R$ 2.500,00 para quem dorme e é motorista. E a minha jornada de trabalho, onde está? Quanto eu ganho de hora extra? As horas extras estão ficando esquecidas. E uma outra coisa, porque a própria legislação e essa nova regulamentação da doméstica, ela trazia o quê? Um estabelecimento de jornada. Com esse piso de 1.200, mínimo de 1.200, no caso de dormir, como ficam minhas horas extras? Então, quer dizer, quem dorme pode trabalhar 24 horas? Isso também não é justo. Ao invés de proteger, eu estou expondo cada vez mais a categoria. Então, para aquela pessoa, que é o caso, eu trabalho, tenho filhos e dou aula à noite, por exemplo. Nesse caso, então eu vou colocar uma babá na minha casa, já que ela dorme, ela vai ficar 24 horas com o meu filho e eu pago a ela R$ 1.600,00. Então, ela não vai ter que trabalhar 24 horas porque eu pago praticamente três vezes, duas vezes o piso? Isso não é justo. Então, ao invés de proteger, eu estou fazendo com que ele trabalhe igualzinho ele trabalhava antes e pagando um pouco mais. E como fica a minha hora extra? Como fica o meu adicional noturno? Nesse caso, não é só a hora extra que eu vou discutir, é o meu adicional noturno. Ah, você dorme, você não dorme? Qual é a minha jornada? Qual a minha hora extra? Qual o meu adicional noturno? Então, o que mudou, então, desde abril, que surgiu a PEC dos domésticos, na prática, o que mudou? A jornada de trabalho, que era o ponto mais gritante, vamos colocar assim. Isso foi estabelecido e era uma regra que, a partir da imposição da PEC, ela já entrou em vigor. Com esse piso, a única coisa que, a princípio, estava realmente em vigor, acaba caindo por terra. Porque, com relação ao INSS, Fundo de Garantia, o próprio adicional de hora extra, nós estamos seguindo as regras gerais. Então, se você faz hora extra, eu pago a 50%. Então, aquilo que excede as oito horas normais, eu te pago com um acréscimo de 50%. Agora, com essa nova regulamentação, com essa ideia dessa convenção, acaba prejudicando a única coisa que estava realmente caminhando desde a instituição da mudança da PEC. E o ouvinte, o telespectador que acompanha o nosso programa nesse momento, pretende regularizar a situação do empregado. O que ele deve fazer? Deve esperar mais um pouco? Aguardar mais um pouco. Até porque, a legislação, houve há uns 15 dias atrás, uma mudança super interessante, numa ideia de regulamentação com relação às férias, à divisão. A própria CLT, ela não permite divisão de férias. Então, quer dizer, eu não posso também conceder direitos ao doméstico, contrários aos direitos que são concedidos aos demais trabalhadores, porque estaria prejudicando. Então, quando você fala, o que eu devo fazer agora? Já que você aguardou, de abril até agora, aguarde mais um pouco. Uma regra, siga as 8 horas. Não deixe que ele trabalhe 24, 18 horas. Ah, não, mas então ele vai morar, vai dormir, eu vou pagar os 1.200 e está tudo certo. Não está tudo certo. Até porque ele vai ter direito a hora extra, e se ele dorme e trabalha das 22 às 5, por enquanto ele também tem direito ao adicional noturno. Muito bem, olha, a Yara da Silva mandou uma pergunta aqui. Ela disse que a mãe dela faleceu em maio deste ano. Ela tinha uma empregada registrada desde julho de 86, com salário mensal de R$ 950,00, mais R$ 151,00 para a Previdência, totalizando R$ 1.101,00 mensais. Horário de trabalho, das 8 às 16 e dois sábados mensais. O aviso prévio foi a partir de 1º de julho deste ano. Em junho ela ficou de férias. Ela só queria saber quais são os direitos da empregada, porque ela recebeu um cálculo aí que foi feito, e ela quer saber se esse cálculo foi correto. Se o cálculo é correto, não é difícil sem tê-lo em mãos, né? No caso, como o aviso prévio dela é trabalhado, você vai pagar esses dias de saldo de salário. Ela vai ter as férias proporcionais, embora ela já tenha descansado junho, ela tem férias proporcionais. Então você vai pagar o saldo de salário, que equivale ao aviso prévio, nesse caso porque é trabalhado, férias proporcionais mais um terço, e o 13º proporcional, de janeiro até o término do aviso prévio dela. E no caso, se havia o recolhimento do fundo de garantia, a multa dos 40%. Direito previdenciário. A Gabriele tem 28 anos, é de São José dos Campos. Ela diz, eu passei quase dois anos no INSS, e acabei indo para a reabilitação profissional. Hoje eu entrei em uma empresa como deficiente. Eu tenho direito a algum benefício? Ela disse que tem artrose no joelho. Nenhum benefício, nem você como empregada, nem o seu empregador na qualidade de empregador. É que você, para ele, cumpre cota no caso de deficiente. Mas você não tem nenhum benefício, nenhuma isenção, não tem nada. Lucas Duque, minha patroa, me registrou com nove meses de atraso, agora quer que eu ajude a pagar o INSS atrasado. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Essa pergunta é bem interessante, né? Já pensou se os empregadores criarem uma regra? Eu não registro a... Talvez a pergunta deles seja em razão do quê? Ele estivesse irregularmente recebendo o seguro-desemprego e trabalhando. Então, eles assim, o empregado diz assim, não me registra agora que eu estou trabalhando. Não pode. Desde o primeiro dia eu já devo ser registrado. Agora, no caso, se o empregador não registrou porque não quis e vai fazer isso retroativo, todos os encargos, com fundo de garantia, com INSS, com CAGED, é tudo do empregador. No caso, não é só INSS que está em atraso. É INSS, fundo de garantia e também tem a multa do CAGED. Sandra Beluco é de São Paulo. Ela diz, eu recebi uma ligação do Iprev, consultoria previdenciária. A atendente perguntou se eu era aposentada ou pensionista e se eu havia feito uma revisão da aposentadoria. Diz que não. Então, ela falou que quem se aposentou de 1980 a agosto de 2013 precisa fazer uma revisão no benefício, pois houve um erro nos cálculos. Eu quero saber se isso é verdade ou se é um golpe. No caso, o Iprev, parte do pressuposto que é um instituto de previdência própria. Deve ser regime próprio de previdência. É difícil responder porque, no caso, tem que verificar qual era o regime que ela era vinculada enquanto trabalhadora para verificar se realmente há essa revisão ou não. De 1980 até 2013. Até 2013. No caso da previdência, não é o período integral. São alguns períodos que têm direito à revisão, se for previdência. Não é o período total até 2013. São blocos, vamos chamar assim. Andréia Cacilhas, pelo Facebook, escreveu Sou paciente de Oncologia há dois anos. Não consegui o auxílio doença por não ter a qualidade de segurado. Meu relatório na ortopedia é debilidade definitiva, tumor na coluna. Eu voltei à reintegração ao INSS mesmo em tratamento. Quando vou ter algum direito? Se eu vier a falecer, a minha filha de três anos receberá alguma pensão? Ficou claro para você? Não, porque ela está dizendo que ela não teve benefício. Não conseguiu o auxílio doença por não ter a qualidade de segurado. Então, mas se ela foi reabilitada é porque ela tinha a qualidade de segurado. Alguma informação aí está faltando. Então, se a Andréia puder complementar a pergunta, né? Porque assim, são duas coisas distintas. O auxílio doença, para que você requer o primeiro benefício, no caso, você tem que ter 12 contribuições. Você tendo essas 12 contribuições, a Previdência não poderia ter negado esse benefício a você. Essa é a primeira situação. Outra é, você não tinha as 12 contribuições, aí a Previdência não vai conceder o benefício porque você não tinha carência mínima e a presunção de doença pré-existente. Então, a Previdência diz, você só passou a recolher porque você estava doente. Então, ela vai indeferir o benefício. Então, no caso, é preciso verificar quanto tempo de contribuição ela tinha no momento em que ela foi requerer o benefício para informar. Porque se ela foi reabilitada pela Previdência é porque ela era segurada. Sem dúvida. Então, alguma informação aí está faltando. Está estranho mesmo. Olha, Roseni Domingos diz, eu fiz um acordo trabalhista... Deixa eu só fazer um adendo a outra pergunta. No caso, se você tiver direito ao auxílio doença, você vindo a falecer, a sua filha menor tem direito ao benefício. É verdade, faltou mesmo. Nesse caso, a sua filha terá direito. Aí, quem ficar responsável por ela tem que buscar a Previdência, levar a certidão de óbito no caso sua, comprovante que ela era sua filha menor e o seu benefício passa para ela. Roseni Domingos diz, eu fiz um acordo trabalhista em novembro passado, inscrito na Semana Nacional de Conciliação. O acordo foi parcelado em 17 vezes, meu advogado recebe os valores todos os meses, mas não me repassa ou, às vezes, me passa com atraso de quase um mês e não corrigido de 50% de multa. O que eu devo fazer, hein? O que é o meu nome? Roseni. Roseni, você tem que verificar o quê? O seu empregador, no caso, o seu ex-empregador está pagando corretamente ou não? Se todo dia 10 ele tiver que pagar e ele paga todo dia 10, não há multa de 50%, essa é a primeira situação. Agora, se o seu ex-empregador não estiver pagando no dia 10, se ele pagar do dia 11 para frente, ele tem que pagar o valor de 1.000 mais 50%, no caso 1.500. Agora, se ele estiver pagando corretamente em dia e o seu advogado estiver recebendo e não estiver repassando, você pode fazer uma denúncia na OAB ou entrar com a ação contra o seu próprio advogado, porque, no caso, é ele que não está repassando e não o seu ex-empregador. Denise do Amaral é de Carapicuíba. Pode tomar água, se você quiser. Olha só, a Denise diz o seguinte, eu gostaria de saber se existe alguma norma para que os dados dos aposentados não sejam revelados para as instituições financeiras ou sindicatos diversos, porque eu estou cansada de receber ligações oferecendo empréstimos. Além disso, eu fico preocupada, ela diz, porque existem sindicatos que oferecem revisões de aposentadoria com cobrança de mais de mil reais e tudo. Afinal, quem tem o direito de revisão da aposentadoria? No caso, a primeira pergunta, não existe nenhuma lei que proíba essa informação. No caso, sindicatos, algumas financiadoras, eles têm essa informação de aposentados e é difícil você ter como bloquear. Então, isso não existe uma legislação que diga, olha, bloqueio o meu nome que eu não quero que ninguém saiba. Isso não existe. No caso, quem tem revisão são segurados beneficiados que em determinados períodos já da aposentadoria, eles não tiveram reajuste deles de acordo com o reajuste oferecido pelo governo com relação a tabelas. Então, o que acontece? A Previdência teve um aumento do salário mínimo de 10% e para o aposentado ele deu um aumento de 3, 4, 7,8, 8,1. Então, esse período onde o aumento real não acompanhou o aumento do aposentado são os chamados períodos que eu tenho direito à revisão de aposentadoria. Então, é difícil, às vezes a pessoa fala, eu tenho direito ou não? O ano retrasado mesmo, o governo instituiu uma forma do quê? Que ele pagou todas as revisões para todo mundo de uma vez. Então, existem períodos onde o governo já pagou e tem período que não. Às vezes, são só dois, três meses que não vale a pena, no caso, para o beneficiário pedir, porque isso demora. Então, ele vai falar, quanto tempo? Não tem tempo. Custa? Custa, porque eu tenho que pagar. Custas judiciais, todo o trâmite do processo é arcado por quem? Por aquele que está pedindo a revisão. Muito bem, agora a gente vai para as ruas, viu? Vamos para Belo Horizonte, imagens da Rede Minas, com mais uma dúvida. Meu nome é Nayara, quero saber qual a diferença entre diarista e empregada doméstica? A diferença entre diarista e empregada doméstica? Diarista é aquela pessoa que trabalha um dia na minha casa, um dia na casa da Madi, um dia na casa da Maria, um dia na casa da Tereza, cada dia numa casa. Ela realmente é diarista, porque ela não tem uma habitualidade. No caso de doméstico, é aquela pessoa que já tem dias certos. Segundas, quartas e sextas, eu vou na casa da Maria. Terça, quinta e sábado, eu vou na casa da Madi. Então, nesse caso, eu tenho dia certo, eu tenho subordinação, eu tenho remuneração. Isso caracteriza o doméstico. No caso do diarista, não. Hoje eu vou na casa de um, amanhã no do outro, o outro no outro. Eu trabalho o dia que eu quero, na casa de quem eu quero. José Carlos é de São José, na Bahia. Ele diz, eu estou saindo da empresa, já recebi a rescisão, mas não deram baixa na carteira. Eu tive um acidente, fiquei internado por 11 dias. Depois eu fui procurar a Previdência e disseram que tinha passado o prazo. Está correto isso? José é o nome dele? É José. José, com relação à empresa, rescindir o seu contrato e não dar baixa na carteira, está errado. Algumas empresas, elas dão baixa no dia da homologação. Pode ser que na data da sua homologação, eles deem a baixa no próprio dia. Se eles não derem, está errado. É só por meio de reclamação trabalhista. Ou você indo até lá e pedindo. Essa é a primeira situação. No caso, se você sofreu um acidente do trabalho, você é estável. A empresa não poderia ter rescindido o seu contrato se você ficou afastado mais de 15 dias. E, se você sofreu um acidente do trabalho, um acidente comum, ou ficou doente, não precisa nem ser acidente. E você estiver dentro daquele período chamado de graça, a Previdência não pode dizer que você não tem direito. Ele disse que foi logo depois. Então, assim, não dá para saber. Se você trabalhou 12 meses seguidos, você tem direito, nos próximos 12 meses, a dar entrada em qualquer tipo de benefício da Previdência, inclusive o auxílio-doença. Se você tiver 10 anos corridos de trabalho, você tem direito a 24 meses da data da rescisão a dar entrada em qualquer benefício. E, se você tiver 10 anos seguidos, mais o seguro-desemprego, esse período de 24 muda para 36. Então, aí, no caso, é difícil saber a resposta porque ele colocou que foi logo em seguida. Porque ele coloca que ficou 11 dias. Se foram 11 dias da data da rescisão, a Previdência não poderia negar o benefício, até porque você disse que foi acidente. E, no caso de acidente, não tem aquela carência de 12 contribuições mensais para o auxílio-doença. Porque, no caso de doença, eu tenho que ter 12. No caso de acidente de qualquer natureza, o simples fato de eu já ser segurado, ou seja, fui lá e paguei meu carnezinho como facultativa no dia 15. Peguei minha moto, saí e sofri um acidente. Eu tenho direito ao benefício, porque foi acidente de qualquer natureza. E ele já deixou claro que foi acidente. E se houve rescisão, ele era segurado. O que ele tem que fazer, então? Buscar a Previdência de novo e comprovar, levar a carteira, comprovando que ele era empregado e que foi acidente. Paula Castro diz, minha irmã está grávida e foi demitida, porém, receberá todos os direitos dela após o nascimento do bebê. A dúvida é, agora ela vai retirar o seguro-desemprego. Quando o bebê nascer, ela poderá retirar o auxílio-maternidade? Se ela vai receber os direitos dela após o bebê nascer, não é isso? Ela vai receber todos os direitos dela até após o nascimento do bebê. Foi algum acordo ali. Então, a empresa, provavelmente, como ela é estável, a empresa não poderia ter rescindido o contrato de trabalho dela. Essa é a primeira situação. Se a empresa fez a rescisão, que aí é o que dá a entender, ela vai indenizar todo o período de gestação, nove meses, mais os cinco meses pós-parto, mais o período de aviso prévio após o término, no caso da licença-maternidade. Se a empresa fez essa rescisão com data de hoje, por exemplo, ela pode dar entrada no seguro-desemprego, ela vai receber o seguro-desemprego, normalmente, três, quatro ou cinco parcelas. Neste caso, você continue recolhendo o INSS. Aí você tem direito ao salário de maternidade quando o seu filho nascer. Uma coisa não vai interferir na outra. A gente falou essa semana sobre o LOAS e tem uma pergunta aqui do Ricardo Franz que é importante para muita gente. Ele diz, eu tenho uma perda de audição severa e também tenho dois filhos, um de sete e outro de dez, que possuem perda auditiva. Eu trabalhei e contribuí com a Previdência por mais de 20 anos. Eu fiquei desempregado em 2013 e em função desse problema e também da minha idade, de 48 anos, eu não consigo arrumar emprego. Eu pergunto se eu e os meus filhos, nós temos direito ao LOAS. Uma dica no caso para ele, procure reabrir empresas que contratem deficientes. Você consegue uma boa colocação, independente de idade, da perda auditiva, porque você entra na cota de deficiente. Como você já tem isso comprovado, que ele é deficiente, procure pelas vagas de deficiente. Você encontra uma nova colocação. No caso do LOAS, é preciso verificar se a sua esposa trabalha e quanto a sua esposa ganha. Porque o requisito básico do LOAS é que a renda da família não seja superior a um quarto do salário mínimo. Então, eu não sei quanto a esposa dele ganha. De repente, se a sua esposa ganhar o salário mínimo, você tem direito ao LOAS. Agora, sua esposa ganha R$ 2.000, R$ 3.000, ele não tem direito porque a renda da família é superior a um quarto do salário mínimo. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. Hoje, direitos trabalhistas e previdenciários. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. Hoje, estamos falando sobre direitos trabalhista e previdenciário. Quem está tirando suas dúvidas é a advogada Andréia Antonassi. Andréia, Levi dos Santos é de Diadema. Ele quer esclarecer a seguinte dúvida. Se ele se casar novamente, ele vai perder o direito à pensão por morte? Hoje, não, Levi. O que acontece? A Previdência Social, ainda que você case, hoje você não perde a pensão por morte. Se a sua pensão por morte é regulamentada por um regime próprio, como, por exemplo, funcionário público, é preciso verificar a concessão desse benefício, o estatuto próprio. Pela Previdência, hoje, não. Mas já existe um projeto de lei para isso. Talvez ele tenha essa dúvida por essa informação. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Você é casado com a Mariazinha e em razão da morte dela, você recebe uma pensão por morte do salário mínimo, R$ 678. Você continuou trabalhando. Você pode aposentar e continuar recebendo a pensão por morte? Pode. A pensão por morte hoje ela é acumulada, no caso, com uma aposentadoria. Então, eu posso receber uma pensão por morte e uma aposentadoria. A Mariazinha faleceu, como nós colocamos, você casou com a Joaninha. Quando você casou com a Joaninha, você vai ter direito a duas pensões por morte? Não. Você só fica com uma. No caso, quando você verifica a Joaninha, você vai verificar que, no caso, se você pedisse a pensão por morte dela, daria R$ 2.000. Então, você pode pedir o cancelamento da primeira com a substituição pela segunda por ser maior. Mas você não perde. O fato de casar não dá direito, ou melhor, ou não tira o seu direito a essa pensão, salvo se for funcionário público. Muitas perguntas aqui. A Aparecida Baldo é de Ribeirão Preto, diz que tem 44 anos e 12 anos de registro em carteira e mais 12 de contribuição autônoma. Ela diz o código 1503 paga 20% do salário. Eu consigo me aposentar com 25 anos de contribuição com salário integral? 25 anos não, né? Porque, no caso, você é autônoma, a não ser que você tenha direito a aposentadoria especial. No caso, seria os 30 anos de contribuição. 25 anos seria direito a aposentadoria especial. E, no caso, você estiver perguntando com relação à aposentadoria proporcional, eu não recomendo, porque o seu valor, além de ser muito pouco, também é a aplicação do fator previdenciário. Então, é melhor você esperar mais um pouco. Olha, Ana Paula Tomé, ela diz que trabalha como doméstica o salário de R$ 322,00, referente a 22 horas semanais. Ela trabalha 5 dias por semana, de quarta a domingo, e, às vezes, no feriado, fora alguns dias que trabalha mais. ela quer saber se o salário dela está certo. Levando em consideração que R$ 678,00 é para quem trabalha 44,00, o seu salário está errado, porque se ela trabalha 22,00, ela tem que ganhar metade de R$ 678,00. E R$ 322,00 mais R$ 322,00 vai dar R$ 644,00. Está errado. Pouca coisa, mas está errado. José Carlos, de São Félix, na Bahia, diz, eu saí do aviso prévio em 18 de abril, recebi a rescisão, mas, até hoje, não deram baixa na carteira. Estou me sentindo prejudicado. O que eu posso fazer? Pode buscar a empresa, pedir para ela dar a baixa. Você pode fazer uma denúncia no sindicato ou via reclamação trabalhista, porque, no caso, vai ter que dar baixa mesmo. E tem que verificar por que não deu baixa. Se a empresa já pagou tudo certinho, ela deveria ter dado baixa. Alberto, é de São Bernardo do Campo. Como eu faço para calcular um benefício no site da Previdência? Porque o tempo que eu fiquei em auxílio-doença aparece em branco, não aparece em valores. No caso, você pode preencher manualmente. Pegue a sua memória de cálculo de benefício e preenche o valor. Ele preenche o valor manual. Ele pega a memória de cálculo dele e faz a inclusão manual. Rosana Garcia, empregada doméstica tem direito ao PIS? Ainda não. No caso, para ter direito ao PIS, tem que haver o recolhimento da parte empresa. E no caso do empregador, não há esse recolhimento. Por isso, ela não tem direito ao PIS. Hoje, o pronto atendimento recebeu a advogada Andréia Antonassi. Recebemos muitos e-mails. E a gente vai aí continuar falando sobre isso no próximo programa. Eu quero agradecer muito, viu, Andréia? Foi muito bacana. Precisando, estou à disposição. Hoje aí, deixei você falando bastante. Você tomou água e falou bastante. Falou bastante. Obrigada. Obrigada. Um bom dia a todos. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às oito em ponto. O nosso tema será cardiologia. Bom dia para você e até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Obrigado.